Aí, olha, levou-se o RPG mais ou menos no início da década de 70, o desenvolvimento da GNS foi no final dos anos 90, desenvolvimento do Big Model, começo dos anos 2000, olha a quantidade de tempo de muita gente pensando, discutindo, pra gente descobrir que existia inicialmente três linhas gerais, depois quatro linhas gerais, depois descobrir que isso, que não existe jogo por um sangue, demorou um tempo, isso que eu tô falando pra vocês aqui, demorou, isso é o resultado do esforço de muita gente ralando e pensando, entendeu? E por que que eu falo? Porque pra ajudar todo mundo a aprender a conversar sobre RPG sem ficar brigando, por quê? Cada estilo tem as suas características, tem dicas de RPG que funcionam pra um estilo e vão dar problema em outro. Legal. Então, beleza, então o simulacionismo, eu acho que o simulacionismo é um dos mais fáceis de entender, porque todo mundo joga videogame e todo videogame é simulacionista, entendeu? Todo videogame não, todos os videogames que buscam simular uma experiência são simulacionistas. Fazem sucesso, assim. Isso, é, você anda na cidade, por exemplo, GTA é simulacionista e tal. E quando não existia computador, a gente tentava fazer isso com as regras do jogo.